Brasil Eles vão com uma fome que nem me contem Eles vão com uma sede de anteontem Salta a cerveja estupidamente gelada pra um batalhão E vamos botar água no feijão Mulher, não vá se afobar Não tem que pôr a mesa nem dar lugar Põe os pratos no chão e o chão tá posto E prepare as linguiças pro tiragosto O açúcar com boca de gelo, limão E vamos botar água no feijão Mulher, você vai fritar Um montão de torresmo pra acompanhar Arroz branco, farofa e a malagueta A laranja, a baía ou da seleta Joga o paio, carne seca, tosinho no caldeirão E vamos botar água no feijão Mulher, depois de salgar Faça um bom refogado que é pra engrossar Aproveite a gordura da frigideira Pra melhor temperar a couve mineira Diz que tá dura, pendura, fatura no nosso irmão E vamos botar água no feijão Música E vamos botar água no feijão E vamos botar água no feijão Brasil Oh, 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 oh Pra frente Brasil, no meu coração Todos juntos vamos Pra frente Brasil, salve a seleção De repente é aquela corrente do frente Mas o mundo vem E aí 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 É E aí Primeira-dama aqui Que surprete Que tal aí O aspecto aí da festa Guarida Branca É realmente uma festa de integração regional É, né A gente O verde e o amarelo são as cores Que a gente pinta no coração A galera vibra, canta, se agita E unida, grita, é essa campeão O toque de bola é nossa escola Nossa maior tradição Eu sei que vou Vou do jeito que eu sei De gol em gol Vou direito a replay Eu sei que vou Com o coração batendo a mil É taça na raça Brasil Eu sei que vou Vou do jeito que eu sei De gol em gol Vou direito a replay Eu sei que vou Com o coração batendo a mil É taça na raça Brasil Na torcida são milhões de treinadores Cada um já escalou a seleção O verde e o amarelo são as cores Que a gente pinta no coração A galera vibra, canta, se agita Reunida, grita, é essa campeão O toque de bola é nossa escola Nossa maior tradição Eu sei que vou Eu sei que esse é que foi Eu sei que é essa campeão